Também estaremos, não sei se está no ponto, é um vídeo que foi mandado aqui para o pastor, parabenizando, então por favor queira saltar aí o Daniel, depois o pastor Ronaldo estará. Um apresado amigo, companheiro, parlamentar, Paulo Freire, velho conhecido nosso da Câmara, um homem que tem excelentes trabalhos prestados no Brasil junto àquela casa. Hoje é um dia muito especial, temos um casal maravilhoso, o senhor José Wélito e a senhora Wanda, aniversariando. Eu quero no momento cumprimentar também todos os pastores e líderes dos seus respectivos estados. Mas o momento é de José Wélito e senhora Wanda, parabéns a vocês, felicidades, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram ao longo de décadas, pelos filhos que têm, que realmente representam a semente verdadeira que vocês plantaram aqui na terra. O trabalho que vocês exercem através do Paulo Freire na Câmara não tem preço. A defesa da família, o respeito às crianças, a luta contra o aborto, contra as drogas, trabalho maravilhoso, o atendimento ao próximo, a compaixão, o perdão, o exemplo acima de tudo. Então, nesse momento, essa família da Assembleia de Deus toda é reunida. Eu quero desejar-lhes felicidades, parabéns, que Deus continue nos iluminando para o bem do nosso Brasil. Não tenho palavras para expressar o agradecimento que eu tenho da confiança que vocês depositam em mim no momento, bem como pelas orações no momento difícil que eu passei da minha vida. Mas juntos, juntos, resgataremos essa grande pátria chamada Brasil. Parabéns a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé, sim. A CGDB estabeleceu uma campanha de 30 dias de oração pelo nosso Brasil, desde o dia 7 de setembro até o dia 7 de outubro, quando acontecerão as eleições. E durante esse período, nós estamos convidando a todos os irmãos da Assembleia de Deus para que ore pelo nosso país. A CGDB está divulgando e este é um bom momento que temos, depois de ouvirmos aqui uma saudação de parabéns ao nosso pastor, de orarmos pelo nosso Brasil, orar pelo nosso país, para que o Senhor Deus abençoe a cada eleitor que nos oriente como devemos votar. Nós já temos os nossos representantes da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo e na Câmara Federal, lá em Brasília, e o nosso desejo é que eles retornem a essas casas e, logicamente, serão levados por nós. Mas também oremos e peçamos a Deus uma orientação para votar no Presidente da República, para que o nosso país e esse povo não venha a sofrer, meus amados, o que os países vizinhos estão sofrendo. E se nós não tomarmos cuidado, o Brasil caminha para isso. Então, eu queria pedir aos irmãos que orem no dia da eleição, 7 de outubro, saia já decidido, a quem você vai confiar os seus votos, e vamos orar ao Senhor para que Deus continue abençoando o nosso país, que abençoe o nosso Brasil. Eu quero... Muito bem. O Paulo está lembrando aqui que até as 17 horas que é para votar. Meus queridos, a todos, há poucos instantes nós ouvimos aqui um vídeo. Eu não sei se eu preciso falar mais alguma coisa com relação à política. Meus irmãos, meus irmãos, no dia 7 de outubro, dia 17 não, é no dia 7, 17 é outra coisa, que precisa estar lá também, mas... Mas, meus irmãos, eu quero pedir a vocês, além da nossa oração, pastor Severino Pedro de Saudosa, me mora e dizia, há tempo de divulgar, há tempo para orar, e depois para votar. Nós já oramos, já divulgamos, agora está se aproximando o dia de votar. Meus queridos, nós esperávamos que as propagandas e as apresentações dos candidatos que aí postulam a presidência da República, irmãos, nos trouxessem algo diferente. Porém, irmãos, as coisas estão se afunilando e todos nós já estamos devidamente conscientizados de que estamos polarizados. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso voto. E a minha orientação aos senhores, não votar à esquerda. Não podemos deixar que o Brasil caia na mão dessa gente mais uma vez. Está certo? Então, queridos, nós agradecemos aqui de público as felicitações do candidato à presidência da República, o senhor Jair Bolsonaro. Muito obrigado, capitão. Muito obrigado, amigo. Obrigado, deputado, amigo do meu filho. E, com certeza, o senhor Deus que está também velando por esse Brasil. Ele certamente colocará aquele a quem com muita unção de Deus e muita graça. O senhor tem em suas apresentações, nos seus discursos, o senhor tem falado o nosso idioma. O senhor fala aquilo que os evangélicos gostariam de ouvir. E nós estamos certos de que com o apoio dos evangélicos, o senhor cumprirá os seus compromissos junto conosco. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês e o dia 7 de outubro estaremos lá votando. Nós temos os nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal, vocês conhecem o nome de cada um, não é? Não é verdade? E estaremos dando o nosso voto completo, não é? Glória a Deus. E o mais importante será, irmãos, número 1, presidente da República, governador do Estado e senadores, deputado federal, deputado estadual, vamos ao nosso voto e com certeza Deus continuar abençando o Brasil. Amados, muito obrigado por tudo, obrigado pelas palavras.